Vida Vazia A dor da saudade me mata, só recordações Volto ao passado, lembro o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você A vida é uma aventura Vem logo me ver, me salvar, me socorrer Vem me tirar desta loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar, me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Vida Vazia Suspiros profundos Mais uma noite Eu sofro sem você Parece um sonho Mas é realidade A dor da saudade me mata Só recordações Volto ao passado Lembro o nosso